Item 8. Processo 48.500.0024.39.2012.12. Trata-se do resultado da audiência pública 39.2017, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de regras de comercialização de energia elétrica relativas ao mecanismo de compensação de sobras e déficits de energia nova, o MCES-DEM. Diretor-Relator, José Jurosa Júnior. Em 15.12.15, a resolução 6.9.3 regulou a realização do MCES-DEM, o MCES-DEM. Em 21.06.16, a resolução 7.27 alterou a resolução 6.9.3, associando às sessões de montantes de contrato de comercialização de energia no ambiente regulado, CCAR, entre distribuidoras com a possibilidade de redução dos montantes de contrato com os geradores. Com o propósito de aprovar as regras de comercialização de energia elétrica relativas ao mecanismo de compensação de sobras e déficits de energia nova, a CCAR encaminhou várias correspondências em que apresentou os módulos abaixo. O primeiro, o mecanismo de compensação de sobras e déficits, os contratos, o tratamento de exposição, de reajuste dos parâmetros de receita de contrato de CCAR, receita de venda de CCAR e complemento de usinas. Em 3.07.17, o processo veio à minha relatoria. Em 5.07.17, a ECM analisou as regras de comercialização propostas pela CCAR. Em 11.07.17, a diretoria deliberou pela abertura da AP-39 na modalidade de intercâmbio documental no período de 13.07. a 11.08.17. Em 15.07.17, nos termos de espaço 2.913, ficou estabelecido que o preço médio provisório para o processamento da sessão do MCSD Energia Nova e determinação da CCAR proceder via MAC a contabilização e liquidação da sessão do MCSD Energia Nova a partir de contabilização dos processamentos da sessão nos meses de agosto, setembro e outubro de 17. Em 18.10.17, a ECM analisou as contribuições da AP-39, é o relatório, vai ter uma apresentação técnica da ECM pelo Carlos, por favor. Boa tarde a todos. O mecanismo de compensação de sobras e déficit de energia nova, ele surgiu a partir da necessidade que as distribuidoras tiveram de gerenciamento dos seus contratos por conta da extinção dos CCAR de energia existentes e, com isso, teve uma redução dos contratos que poderiam ser transferidos entre distribuidoras e, com isso, surgiu a necessidade de implementar o mecanismo de compensação de sobras e déficit para as energias novas. Nós, aqui, estamos operacionalizando a resolução 693, que foi estabelecida lá em 2015 e teve uma alteração com a 727 em julho de 2006, que foi a implementação da entrada dos geradores, também podendo participar do mecanismo, reduzindo os seus contratos. alteramos, aqui, nesse momento, 6 módulos das regras, MCSD, contratos, tratamento de exposição, reajuste de parâmetros de receita de contratos de comercialização de energia do ambiente regulado, receita de venda e comprometimento de usinas. Os principais assuntos tratados na audiência foram os produtos, os tipos de produtos, são produtos intraanuais, anuais e quadrienais, as restrições para participação, dependendo do tipo do CCAR, se ele vinha de usinas que tiveram problemas judiciais, etc. Tratamento da oferta de redução, que é a avaliação de aquela forma de selecionar os geradores que irão reduzir, que é a partir dos preços mais caros para os mais baratos, a composição da sessão, que depende, vai, assim, primeiramente a gente considera os contratos por quantidade, depois disponibilidade e os tipos de sessão, o preço, liquidação das sessões, inadimplência na liquidação, os processamentos pretéritos de 2016 e 2017 e ajuste no MCSD 4%. Tivemos 53 contribuições de 16 instituições. Os principais pontos tratados na AP foram referentes aos preços das sessões do MCSD de energia nova, impacto das reduções contratuais do MCSD no CCAR de usinas eólicas e o tratamento da inadimplência na liquidação das sessões. Sobre o preço das sessões do MCSD, nossa proposta inicial, ela traz uma média, a gente considera para a liquidação das sessões, o preço é uma média de preço ponderado dos CCARs, na proporção dos contratos por quantidade e disponibilidade que formam as sessões. A Abrad e a Neonergia entenderam que em 2017 concordaram com a nossa proposta, só que para 18 e para frente entendiam que deveria ser revisitado. A Electro sugere utilizar o ICB do último reajuste tarifário. A EDP sugere como preço a receita de venda. Entendemos que a utilização do preço tem consequência na operacionalização da proposta, porque uma distribuidora com contrato original, ela tem um contrato original que tem um preço X, quando ela transfere essa sessão para outra distribuidora, essa sessão vai com outro preço. E o preço que é reconhecido na tarifa também é um preço diferente, então a gente vê que tem um certo descompasso entre as propostas. A gente está concluindo que o tema precisa ser melhor estudado para chegar num melhor preço que dê sustentação e com base em um histórico significativo, que a gente pensa que avaliando em 2018 para uma posterior alteração em 2019. Impacto das reduções contratuais do MCSD nos CCAR de usinas eólicas. Esses CCARs, eles têm os comprometimentos lá que são anuais e quadrienais, então o agente gerador tem uma obrigação de gerar durante o ano um volume limite e esse volume total do ano, ele é avaliado e também avaliado para o quadriênio. Então, se o gerador, em um certo ano, ele gera até um volume de 30% a mais, ele pode pegar esse saldo e transferir para o segundo ano e assim sucessivamente, de modo que no fim do quadriênio ele cesse essa obrigação de entrega. A Enel, a Beólica e a PIN e a EDP, eles entraram com diversos pleitos que basicamente vem solicitar que os saldos positivos de energia fossem liquidados em nome do gerador. Como ele reduz o volume contratado, ele tem uma tendência de ter uma sobra e um saldo. No processamento do saldo negativo, também pede que seja utilizado o PLD médio do início do ano contratual, até a data em que vigeu o volume contratual que gerou ressarcimento e não a média anual do PLD como está no contrato. Entendemos que as contribuições não devem prosperar, pois a decisão de reduzir é a gestão do gerador, que deve então precificar os rebatimentos do mecanismo em sua decisão comercial. A valoração do ressarcimento, lá pela média anual do PLD, consta definido no contrato. E, assim, o MCSD é uma flexibilidade regulatória adicional criada pela Nelda, sujeita às suas regras de comercialização específicas que disciplinam seus rebatimentos e é de caráter opcional aos agentes. Um outro ponto que foi tratado foi com relação ao tratamento da inadimplência na liquidação das sessões. Atualmente, pela resolução 693, do jeito que ela está hoje, se o agente fica inadimplente, ele tem suspensa a sua sessão e ele fica suspenso para participar do mecanismo no ano seguinte. Nossa proposta agora, na abertura e finalizar, ela tira essa questão da suspensão da sessão e mantém essa proposta de suspender por 12 meses. Até porque a distribuidora terá várias sessões, vão participar de vários mecanismos ao mesmo tempo. Então, essas sessões, ora podem ser doação e ora pode ser recebimento. Então, fica também complicado ficar avaliando qual sessão que foi inadimplente. E, além de tudo, é importante que sejam mantidas as sessões para o controle dos balanços energéticos das distribuidoras sedentes. Com relação ao processamento das sessões de julho de 2016 a julho de 2017, estamos propondo que o processamento dos meses de julho de 2016 até a contabilização de 2017 sejam realizados com essa regra, que será utilizada para a contabilização de novembro de 2017. E que, utilizando a mesma regra, recontabilizemos os processamentos que foram aprovados via MAC, pelo despacho 2, 913, de agosto de 2017 até outubro de 2017. É isso. Obrigado. Obrigado, claro. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bom, senhores, eu acho que o Carlos foi no detalhe do detalhe de tudo o que nós estamos tratando, que eu acho que o intuito era esse mesmo. Eu tenho muito tempo. Aliás, regra, se tem um negócio que tem, é detalhe. E acho que, se a gente for a ter os detalhes da regra, a gente não sai daqui hoje. É difícil. Eu acho que isso é coisa de maluco, mas isso é assim mesmo. Então, eu passo, se o senhor me permitir, direto ao dispositivo, porque, na verdade, o meu voto está bem lastreado em tudo aquilo que foi passado pelo Carlos. Então, diante do exposto do que conta do processo em tela, eu voto primeiro por encerrar a audiência pública 39, instaurada com vista a obter subsídio e informações adicionais para o aprimoramento das regras de comercialização de energia relativas a um mecanismo de compensação de déficit de energia nova, aprovar as regras de comercialização de energia elétrica relativas a esse mesmo mecanismo, previsto no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 1º do decreto 5.163 de 2004, conforme o minuto de resolução normativa anexa e determinar a CCE que utilize as referidas regras de comercialização de energia elétrica para efetuar o processamento nos meses de julho 16 até a contabilização de julho 17 e a recontabilização dos processamentos realizados via mecanismo auxiliar de cálculo autorizado pelo despacho 2.913 de 17. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por encerrar a audiência pública 39 de 2017, instaurada com vista a obter subsídio e informações adicionais para o aprimoramento das regras de comercialização de energia elétrica no mecanismo de compensação de sobras e déficit de energia nova e aprovar as regras de comercialização de energia elétrica relativas a esse mecanismo, previstas no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 1º do decreto 5.163 de 2004, conforme nuta de resolução normativa. E também por determinar a CCE que utiliza as referidas regras de comercialização de energia elétrica para efetuar o processamento dos meses de julho de 2016 até a contabilização de julho de 2017. E a recontabilização dos processamentos realizados via mecanismos auxiliar de cálculo autorizados pelo despacho 2.913 de 2017. E a recontabilização dos meses de julho de 2017.